A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia aprovou um projeto de lei que inclui bares, restaurantes e pubs nos serviços considerados essenciais durante situações de emergência ou calamidade pública, como no caso da pandemia da Covid-19. O PL 94.1 tem autoria do deputado Gessé Lopes e foi relatado na comissão pelo deputado Bruno Souza. Aprovado por unanimidade, o projeto segue agora para votação em plenário. Outro projeto aprovado, que segue diretamente para o plenário da Assembleia, é o PL 322.5, que obriga estabelecimentos comerciais a fornecer maior transparência na cobrança de dívidas ao consumidor, detalhando todos os itens adicionais ao valor original, como, por exemplo, multas, honorários e juros. O projeto de autoria do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro foi aprovado por maioria, apenas com voto contrário do deputado Bruno Souza. A relatora na comissão foi a deputada Ada de Luca. Completa a lista de projetos aprovados na comissão, o PL 289, de autoria do deputado Valdir Cobalchini. Relatado pelo deputado Ivan Nats, o texto da matéria prevê que estabelecimentos comerciais atingidos por calamidades, como catástrofes climáticas ou incêndios, possam ter o prazo de pagamento de ICMS prorrogado em até dois anos. O PL agora segue para a Comissão de Proteção Civil. Obrigado. 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 Obrigado.